Saudações, Delice! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje, Alanius Rossato Winters aqui com vocês. Meu Deus do céu, me estourou os nomes de tudo aí, rapaz. É isso aí, meus amigos! Eu estou aqui com o meu querido Alanius Winters, Alanius Quill, se vocês preferirem também, porque tem muitos nomes aí. Hoje é um dia muito especial, pois estamos aqui com este convidado, vocês já estão vendo aqui do ladinho aqui na câmera, entendeu? Que é o nosso grande Rafael Rossato, meu amigo, muito obrigado por aceitar participar desse vídeo com a gente, cara. Eu que agradeço, cara, de verdade. Valeu mesmo aí pela oportunidade, pelo espaço, estamos juntos. É isso daí, galera. E para quem não sabe, nosso querido Rafael Rossato, já ficou claro no vídeo, né, pelo sobrenome do Alanius, ele está dublando ninguém mais, ninguém menos do que Ethan Winters no novo Resident Evil, Resident Evil Village aí, que também é o primeiro Resident Evil que está chegando totalmente localizado aqui no Brasil. E a gente vai trocar uma ideia aqui com o Rafael sobre o personagem, mas também sobre os seus trabalhos, como é que começou a carreira de dublagem dele, aquele modus operandi que a galera já está acostumada aqui no nosso canal quando a gente traz algum dublador para cá poder conversar com a gente, né? Se você já está curtindo esse vídeo por aqui, deixa aquele likezinho também, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Rafael. Alanius, puxe a primeira pergunta aí, meu querido. Ô, meu Deus, vamos lá. Rafael, antes de mais nada, obrigado mesmo, né, oportunidade de conversar com você aqui. Eu tenho aqui uma lista de trabalhos que você fez, mas eu vou deixá-la para depois. Eita! Porque antes eu quero começar aqui com algo que é bem curioso para mim, que é qual foi a sua motivação para você se tornar um dublador? Como é que você começou essa parada? Cara, diferente de muita gente que fala, meu Deus, meu sonho era ser dublador. Ah, eu queria muito ser princesa da Disney, dublar Disney, qualquer coisa. Eu não conhecia dublagem. Eu sempre fui de família de artistas. Eu nasci no circo, morei muito tempo no circo. Morei, tipo, com um hiato, assim, de quatro anos na minha adolescência. Foram quase 20 anos morando no circo. Então, assim, sempre trabalhei com a arte mesmo. E depois do circo, eu comecei a fazer festas com meu pai e uma pequena trupe em casas de festas. E, cara, foi uma parada muito louca, assim, que aconteceu... Tinha que acontecer, sabe? Acho que foi Deus mesmo, para quem acredita, foi Deus que botou, assim, na minha frente a dublagem. Porque duas semanas seguidas, duas pessoas vieram me perguntar se eu era dublador. Porque eu apresentava o espetáculo, né, o show junto com meu pai. Então, tipo, sempre tive a voz mais postada, porque já tinha aprendido a fazer isso no circo e tal. E aí, uma semana, uma pessoa me perguntou. E na outra semana, outra pessoa me perguntou. E eu falei, cara, cai que é dublagem. Eu via que é dublado, mas eu não sabia o que existia por trás, né? E aí, eu comentei isso com meu pai. Meu pai, tipo, no dia seguinte que a segunda pessoa perguntou, viu o anúncio de um curso de dublagem que ficava a dois quarteirões da casa de festas que a gente estava trabalhando. Eu fui lá fazer uma aula experimental e me apaixonei. Foi ali na primeira aula que eu falei, cara, é isso aqui. Meu caminho é esse. Gostei. A professora também foi a Mabel César que me deu aula. Mabel César, conhecemos muito. Pô, grande Mabel. Ela também, desde cara, já, tipo, me incentivou bastante ali. Então, tipo, eu fiz pouco tempo de curso. Foram seis meses de curso e, a partir dali, eu já fui meter a cara e já comecei a trabalhar. Consegui já abrir o caminho. E os seus primeiros papéis, assim, você lembra quais foram? Lembro, cara, lembro. O primeiro, não tem como esquecer, foi o meu... Realmente, minha porta de entrada na dublagem. Inclusive, eu acho que por conta desse trabalho que todas as outras portas se abriram, que foi o Enrolados, da Disney. Sim. Eu até brinquei com o Alanis aí, né, que era o Ryder X84, que era o Flynn Ryder. Aham. Flynn, Flynn. É, foi o primeirão, né, cara. O dono do curso, que era o Claudio Galvan, que também me deu algumas aulas, me levou para conhecer a Delarte aqui no Rio, na época que podia levar alunos, né, e outras pessoas para ver as gravações. Ele me levou para me apresentar, e no dia estava lá o Garcia Júnior, que para mim é um dos... Porra, é o cara da dublagem para mim. Me apresentou para o Garcia, e o Garcia era o representante da Disney Brasil na época. E ele falou, pô, você tem material de canto aí para mandar? Porque antes de tudo também era cantor, sou cantor. E aí eu mandei para ele umas coisas que eu tinha gravado em casa, tipo umas brincadeiras cantando música do Dragon Ball, música do Tarzan, tudo amador, né. Aí eu mandei, ele gostou do material, né, me chamou para fazer o teste para o Enrolados de cara. Aí fiz o teste para cantar, passei. Fiz o teste para dublar, passei. E aí botaram o Luciano Huck. Então foi o meu início triunfal na dublagem. Que muito louco, velho. Isso explica muito, então, dê um trocado para o seu bruxo, hein. Pois é, não, depois fiz vários outros trabalhos musicais, né, e isso aí foi o... Acho que de todos os trabalhos musicais na dublagem foi o que mais bombou, assim, essa música bombou muito, né. Nossa, ela bombou demais, cara. Primeiro veio a versão americana, né, o pessoal escutou e tudo, mas aí depois quando você fez a versão daqui do Português do Brasil, meu amigo do céu, sério, quando ela saiu, sem brincadeira, eu e o Alanis aqui, ó, a gente estava muito no hype da série do The Witcher, que é muito boa, né. E a gente escutou essa música em loop um monte de vezes. Que maneiro, velho, que legal. Não, foi um puta orgulho, assim, poder fazer, porque eu nunca tinha jogado nem lido The Witcher, mas eu já conhecia, né, através de amigos, através de outras pessoas, eu sabia que era um universo muito, muito conhecido, muito famoso. E aí quando rolou o teste para dublar o Yaskier, eu falei, cara, preciso ganhar esse teste, né, velho. Aí fiz o teste ali com toda a raça mesmo, tentei bem em cima do Joey Baiter, do E. E aí, cara, meses depois, falando que eu tinha passado no teste, eu já tinha até achado que tinha perdido. Ah, esse teste aí não rolou não, já devem ter terminado de gravar a série, mas aí rolou. Eles fizeram um mistério, né. Não, porque às vezes demora mesmo, tem resultado que sai rápido, você faz o teste agora, semana que vem você já tem um resultado, mas tem coisa que demora, porque tá tudo em produção ainda, né, então às vezes realmente fica lá arquivado até o cliente pegar e falar, ah, pô, beleza, vai ser isso aqui. E você já trabalhou já, né, Rafael, com séries, filmes, jogos e tudo mais, né, dublando todas essas mídias diferentes, vamos dizer assim. Você tem alguma dessas mídias que você, assim, prefere mais gravar, pra você é tudo a mesma coisa, assim? Tem alguma que você tem uma preferência especial? Cara, não, vou te dizer que não. Por exemplo, sei lá, eu gosto muito de dublar filme e série, mas também gosto muito de localizar game, porque é outra experiência, né. O game você joga com o teu personagem, ou mesmo se você não jogar com ele, você interage com ele, enfim, você tá ali, presente, né. Nos filmes já é uma parada mais assim, tipo, porra, caramba, minha voz ali, cara. Você tá olhando aquele ator ali e falando, tipo, caramba, minha voz saindo daquele cara, né, tipo. Às vezes eu olho os caras bonitos pra caramba e falo, pô, minha voz combina muito mais com ele do que comigo, velho. É como se assistiu o Vingadores lá e, caramba, mano, olha pra você ver, eu sou o Peter Quill, cara. O que é que eu tô fazendo aqui na Terra, entendeu? Exatamente, pô. Eu sou o Chris Pratt, eu tenho um 1,90 de altura, pô. Mas só complementando o que eu não gosto de fazer, cara, e acho que, tipo, muitos dubladores não gostam também, é dublar reality, porque é muito confuso e você não tá dublando atores ali, né, você tá dublando gente normal, falando normal, né. Então ninguém respeita tempo de texto, né. É um falando por cima do outro e aí grita, chora, ri, aí volta, tosse, espirra. Isso que eu ia comentar, cara, negócio do tempo de texto, assim, sincronizado com o lábio da pessoa, né, quando ela tá falando ali. Eu já assisti alguns desses realities, assim, igual, tem o Irmãos à Obra, não sei se você conhece. Já fiz alguns episódios, hein. Essa parte que você falou dos gritos mesmo, já chegou a acontecer nessa série mesmo, nesse reality, quer dizer, rolar um grito ali que tá meio fora de sincronia com a boca da pessoa que tá gritando e falou, é, como assim, mano? Ah, mas é, mas isso aí não deveria acontecer, né, isso aí depende muito de onde foi feito. Por mais que seja difícil, é pra ficar sincronizadinho, bonitinho, né. E uma pergunta que eu tenho pra te fazer aqui, quando você assistiu o Vingadores Guerra Infinita... Ih, eu já sei que vem por aí. Pois é. Isso é uma coisa que eu falei com a Lani, a gente precisa perguntar, porque nós não entendemos até hoje essa decisão, entendeu? Você não ficou chateado de ter impedido a galera de tirar a manopla do Thanos, não? Você deixou a emoção tomar conta, cara. Cara, deixa eu te falar, na hora que eu tava gravando, tava dublando aqui, assim, numa cabine tipo essa, tava dublando aqui exatamente, olhando pra TV aqui, e aqui do lado esquerdo tava o vidro e o diretor tava lá do lado de lá, né, a gente conseguia se ver. Quando eu vi a cena ali pra gravar, eu fiquei meio aturdido, assim. Aí eu olhei pra cara do Serginho Cantu, que foi o diretor, e falei, Serginho, é sério? Logo, o meu personagem? Ali eu já sabia que a galera ia odiar ele por um tempo, tá? Mas, assim, lógico que foi uma bela de uma cagada, mas eu defendo o personagem até o último minuto, né, cara? Não, mas, assim, eu perguntei mais pela zoeira mesmo, porque eu gosto muito do Peter Quill, eu gosto muito, sabe? Até hoje, vem gente que manda mensagem pra mim no Instagram, no direct, e fala, pô, tu que causou a morte do Homem de Ferro, né, cara? É sério, velho? Eu só sou dublador, cara. Eu sou um roteirista. Mas, assim, eu tenho minhas defesas, né? Eu falo, cara, o Doutor Estranho tinha visto que havia apenas uma possibilidade de sucesso contra o Thanos, e se isso não tivesse que acontecer, ele voltava, cara. Ele dava um jeito de voltar e não deixava o Peter Quill tirado, bater no Thanos, né? E eu defendo mais ainda, falo, cara, acho que de todo mundo ali, o Quill deve ter sido um dos caras que mais sofreu, né? O cara viu a mãe praticamente morrer quando era criança, foi abduzido pelos alienígenas lá, pelos saqueadores, os caras ameaçavam comer ele se ele não fizesse as paradas que eles queriam. Aí ele cresce nesse ambiente, conhece o pai, descobre que o pai botou um câncer na cabeça da mãe, ele mata o pai. Aí veio o Yondo, que seria o pai de verdade dele ali, o cara morre também, aí, pô, vem o Thanos e mata a mulher que ele se apaixonou, velho. Aí a gente tem que entender que a emoção falou mais alto e não teve jeito. Acho que qualquer um naquela posição ali, depois de perder a mulher que ama, daria uns tapas na cara do Tantos também. Ah, daria, daria. Daria um soco naquelas pregas que ele tem na cara, né, Rafael? Cara, eu lembro muito você dublando o Peter Quill e ele falando, como é que é? Eu vou atirar nessas pregas que você tem na cara, não sei o quê. Muito bom isso. Muito divertido, cara. Alanis, manda ver na próxima pergunta aí, meu amigo. Bom, como eu tinha comentado ali, né? Que a gente pegou esse 1% ali da sua carreira ali, né? Vamos lá. Além do Flynn e do Jaskier no The Witcher, ainda veio o Christopher in Frozen, o Hamilton no Carros 3, o Hendrickson em Nanatsu no Taizai, Henry Winchester em Supernatural. Eu sou o avô dos dois, cara. Olha aí. Caraca. Kane em League of Legends, Alexios em Assassin's Creed Odyssey, Simon em Detroit Become Human, o Ethan, que a gente já comentou, e esse último eu deixei aqui, esse que eu vou falar por último eu deixei aqui, porque sempre eu falei, cara, eu vou te perguntar como é que foi dublar isso. Eu encontrei que você também foi a Pokédex no Pokémon XYZ e Sun Moon. Como é que é dublar uma Pokédex? Cara, botava a voz assim, tipo, bem na cabeça, né? Tipo, bem agudinha, só que como tem efeito, né? Fica aquela coisa robotizada e tal. Mas eu falava assim, Pikachu, o Pokémon de tipo elétrico. Era tipo isso, sabe? Um cachorro dispara raios e pode atordoar o seu inimigo, alguma coisa assim. Daí eles colocavam o efeito pra poder ficar o robozinho, né? Pois é, eu adoro essa voz, eu adoro fazer a Pokédex, cara. Até hoje, né? Tenho feito ainda. Pois é, cara. Eu tenho que mencionar aqui um personagem que é o Alexios do Assassin's Creed, principalmente pro nosso amigo Kalil. Esse também é do coração, eu adorei fazer. Pois é, o nosso amigo Kalil, cara, ele tem um canal que é o Gamerlyu Games e ele fala muito de Assassin's Creed. Ele já é focado em Assassin's Creed mesmo, sabe? Kalil, precisa de um mercenário hoje? Malaca! Aí, velho. Kalil vai morrer do coração quando eu vou mostrar feliz, hein? Aí, Kalil, ó. Tá vendo, né? A gente pensa em você, amigo. Você é Pokédex também. Precisa de um mercenário hoje? Malaca! Que da hora, mano. Muito da hora, velho. A próxima pergunta aqui. Eu acho que nem precisa de uma resposta porque está no Rafael. Acho que todo mundo que tá assistindo o vídeo aí tá vendo esse momento. que é sobre ele jogar videogames. Eu acho que tá meio óbvio, né, Rafael? Sei lá. Não sei. O que mais? É, cara, pô, eu sou gamer desde moleque, assim. Desde moleque. Meu primeiro videogame foi Turbo Game. Ih, intriguei a idade pra caramba agora, né, velho? Não, meu primeiro videogame foi o PlayStation 3. Eu era criança. Mentira. Foi Turbo Game, cara. Depois Super Nintendo, Play, enfim, fui seguindo. Mas, cara, Mario, Nintendo, assim, tá no sangue. Aposto que por ter tatuado o Mario, esse negócio assim, deve ter dublado o Mario em algum momento também, que a gente não sabe. Não, pior que não. Infelizmente, não. Mas fica apelo aí pra Nintendo começar a dublar os jogos, né, cara? Nossa senhora. Foi, ia ser incrível. Tá precisando, mano. O dublador que ia se ferrar seria quem fosse dublar o Link, né? Porque o Link não fala? É mesmo, né? No máximo, você ia dublar os gritinhos dele, né? É, pois é. Eu vou emendar uma na outra aqui. Primeiro assim, eu não sei se você já jogou Resident Evil. Como é que foi pra você receber essa notícia de que ia dublar um personagem de Resident Evil? Cara, com essas tatuagens ali, se ele falar que ele não jogou Resident Evil, ele vai ser tão atacado nesse canal. Cara, eu nunca gostei de Resident Evil. Mentira. Não, assim, sério. Pode parecer até mentira, porque eu dublei o Ita agora, pode parecer que eu tô, enfim, mas é a minha saga de games, assim, preferida, cara. Eu amo Resident Evil. Eu comecei jogando 3. Eu comecei matando o Nemesis. Bem traumatizado. Bem, caraca, pô. No Play 1 era brabo. Toda hora que você ia encontrar o Nemesis, né? O jogo te dava uma escolha. Você quer enfrentar ele agora ou quer fugir? Eu fugia, né? Com certeza. É a escolha mais cessada de todas, cara. E quando eu fiz o teste, porque rolou o teste pra dublar o Ita, né, cara? Como era uma parada muito sigilosa, até por conta de ser a primeira localização de Resident Evil e tal, o Cris, lá da Maximal Studios, que é o cara lá da Maximal, ele mandou pra mim e falou, ó, tem um teste pra você, vou te mandar aí, tenta fazer em cima da voz do cara, é isso que a gente precisa. Eu falei, beleza, pode gravar de casa mesmo. O teste, geralmente, eles deixam. Aí, cara, não veio com nome nenhum, né? Só veio o texto, o áudio, que eu precisava me basear, e o texto. E eu gravei. Fiz em cima da voz do cara, falei, beleza. Aí, depois, eu fui ouvir, né? Tipo, fui ouvir, assim, pra ver se tava realmente direitinho, ver se eu tinha pego todas as nuances ali de interpretação e tal. E aí, depois de ouvir, sei lá, a vigésima vez, aí que eu fui me tocar no que eu tava falando. E aí, no texto, o cara falava sobre Rose, falava sobre Mia, citava Cris. Aí eu falei, cara, peraí. Não, não é possível que eu tô fazendo teste pra isso, né, cara? Aí eu mandei mensagem pro Cris, falei, Cris, ó, te enviei o teste aí, velho. Eu acho que eu sei o que que é. Aí ele só mandou aquele emoji do... Cara, aí quando saiu o resultado, eu dei pirueta dentro de casa, né? Por dois motivos grandes, um por ser muito fã de Resident Evil e outro por ser... Entrar pra história, né, cara? Tipo, o primeiro game localizado da franquia, 25 anos, muita felicidade, cara. Não dá nem pra expressar direito. Isso que eu ia até te perguntar, qual que é a emoção de você saber, cara? De você estar no primeiro jogo, assim, da franquia Resident Evil dublado no Brasil. Deve ser uma experiência única, assim, se você pensar, né? É, cara. E é uma puta responsabilidade também, né? Porque, logicamente, eles estão se baseando nessa localização pra dublarem os próximos, né? Se fosse um fiasco, se for um fiasco, eu não sei ainda, provavelmente não vão fazer. Então, assim, é uma baita de uma responsabilidade, né? De fazer um trabalho bem feito pra caramba, pra galera curtir e eles terem vontade de dublar os próximos jogos, né? Olha, só pelas demos que a gente pôde jogar aí do Resident Evil, a gente jogou do Castelo e do Vilarejo, né? As que foram disponibilizar aí pra gente. Eu já te digo, cara, ficou muito da hora a sua voz. Muito foda. Sério mesmo. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Não é porque a gente é seu fã, não, mas realmente ficou muito da hora. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Imagina o Rafael fazendo o Dante, mano, não Devil May Cry na camiseta. Pois é, isso que eu ia comentar agora, cara. Isso abre espaço, dá confiança pra Capcom pra dublar Devil May Cry, principalmente. Imagina você, Rafael, dublando Dante ou Nero ou Virgil. Pô, seria demais, hein, cara? Eu ia curtir muito, eu ia curtir muito. Devil May Cry não foi um jogo que eu joguei tanto, não. Mas eu curto também. Joguei um pouquinho, acho legal. Mas nunca foi assim, tipo, ah, o meu jogo da vida. Tipo, Resident, né? Com relação à gravação mesmo, tanto do Ethan, né, no Resident Evil Village, quanto outras gravações que você fez, assim, principalmente de jogos, né? Você tem uma certa liberdade, assim, pra poder fazer ajuste no script, coisas que você leu ali, tipo, você vai falar, hum, eu acho que pode ficar melhor assim. Você coloca um toque seu no personagem? Sim, às vezes sim, porque ali a gente tem uma tradução, né? Muitas vezes é literal. De repente, sei lá, o cara tá tentando falar uma coisa, mas na tradução não ficou tão bem explicada. A gente consegue falar aquilo de uma forma que fique mais interessante. Então, é um time ali, trabalhando junto, né? O dublador ali, dentro da cabine, gravando. Tem o diretor de dublagem, o técnico de dublagem, que muitas vezes também dá os palpites dele ali. Às vezes tem o cliente acompanhando as gravações, como foi o caso do Resident, né? Que o nosso querido Fábio lá acompanhou. E aí é um bate-bola ali, né? A gente conversa, aí às vezes a gente faz de um jeito, aí o cara fala, putz, mas... Olha, ficou bom, mas pode ficar melhor. Tenta dar essa intenção. Faz assim, faz assado. Tem um bate-bola ali, um espaço legal. Lógico que a gente não pode mudar muita coisa, mas... Na questão da dublagem do Resident, foi muito complexo, assim? Ou eles deixaram... Como é que fala? Eles passaram mais informações pra vocês? Ou eles, tipo, ó, você só tem esse texto aqui e se vira? O Resident teve uma parada diferente que realmente não acontece em localização de games. Às vezes acontece, tipo, uma cena ou outra. Quando você tem que fazer lip sync, né? Quando a gente realmente tem que fazer dublado. Eu tive acesso a vários vídeos do Resident enquanto dublava, enquanto localizava o game. Então, isso me ajudou muito na imersão do item. Porque uma coisa é você gritar, espernear, chorar, sem saber o que tá acontecendo com você. Outra coisa é você tá vendo ali o vídeo, né? Sendo esfaqueado, sendo torturado, mão cortada, qualquer coisa assim, sabe? Isso ajudou muito, muito, muito mesmo. E acho que isso é meio inédito na história de localização de games, assim. Você ter tantos vídeos pra poder realmente dublar a cena assistindo. Isso foi muito maneiro de fazer. E foi um trabalho cansativo, cara. Bem complexo. É lógico que, em matéria de volume, Assassin's Creed, por exemplo, foi muito maior. Foi muito mais cansativo. Mas Resident foi muito visceral, sabe? Porque é adrenalina do início ao fim, né? Acontece tudo com ele. Tipo, eu fiquei rouco duas semanas depois de dublar o game. Porque foi tanto grito, velho. Não foi gritinho, sabe? Era grito mesmo. Imagina, tipo, sei lá, decepando teu braço. Eu lembro no Resident Evil 7 mesmo. O cara sobe de tudo. Arranca o braço dele fora. Nossa Senhora. Jesus Cristo. E no 8 tá mais pesado. Acho que sofre mais. Tá mais punk. Tá, tá. Mas foi muito gostoso. O que você achou da Dimitrescu? Que mulher, meu Deus. Como o pessoal diz, mulherão da porra. Literalmente, mulherão da porra. Pois é, meu amigo. Que tipo de personagem você curte mais dublar? Porque, assim, foi legal uma vez que a gente conversou com o Ricardo Juarez, que é amigão nosso, sinal. Eu acho que foi ele, né? Que comentou isso com a gente. Que ele dublava um certo personagem de manhã e à noite ele dublava um personagem totalmente diferente, em termos de emoção, assim. É dublar um personagem engraçado, aí à noite ele dublava um personagem mais raivoso. Qual tipo de trabalho, assim, você curte mais fazer? De vilão? De mocinho? Um personagem mais descolado? Um personagem mais sério? Qual que você acha que se encaixa mais pra você, assim? Ou todos mesmo? Eu gosto de tudo, assim, mas gosto bastante de dublar os galãs aí da vida, né? Porque, assim, eu acho que minha voz combina com esse, tipo, enfim... Eu gosto de assistir esse tipo de filme também, comédia romântica, essas coisas. Gosto de fazer vilão. Vilão é outro tempero, é outro sabor, né? É gostoso demais você poder fazer um vilão, ainda mais usando o grave, brincando um pouquinho mais com a voz, porque o vilão, você tem aquela coisa, você pode saborear. É diferente do mocinho. Muitas vezes o mocinho é isso aqui, né? O tempo inteiro. Hoje em dia, eu gosto muito de fazer o que é difícil. Atores que são difíceis de dublar. Isso faz a gente crescer na profissão, né, cara? Todo dia é um aprendizado diferente. Então, quando você dubla um cara que é mais difícil, ou um personagem que é muito insano, que é difícil pra caramba de dublar, isso, tipo, agrega, né, cara? Isso acrescenta muito. Mas eu gosto muito de dublar tudo, cara. Mas as preferências são os heróis e os vilões. É um trabalho, assim, de você moldar suas emoções direto pra poder fazer personagens diferentes, né, cara? E, realmente, é o que você falou, a questão da evolução. Você cresce ainda mais como dublador quando você pega personagens desafiadores. Igual você citou o vilão, cara, que é um exemplo muito interessante. Porque os vilões, eles são maléficos. Eles não se importam com a vida humana, aquele negócio. Então, você tem que tirar de você, assim, né, aquele lado vilanesco mesmo, sabe? Engrossar a voz, passar aquela ideia que você não tá nem aí pra ninguém, que aquele cara que tá ali na frente, você mata sem pestanejar, entendeu? Exato, exato. É muito legal. E esse é o grande barato da dublagem, cara. Porque todo dublador é ator. Mas nem todo ator é dublador. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pega e a gente acaba no dia a dia treinando muito e fica muito fácil de fazer, que é você se desligar de um personagem e começar outro. Tipo, igual o Ricardo falou, né? De manhã ele faz um, à noite faz outro, à tarde faz outro. Eu tenho dublado o dia inteiro. Coisas assim, tipo, de 8h30, 9h da manhã até 10h da noite. Eu tô fazendo, tipo, 6h, 7h, às vezes, 8 dublagens por dia. 8 personagens diferentes por dia. Então, a gente tem que focar ali naquele personagem na hora que tá gravando, mas, tipo, acabou, desligou, pum, passou pra outro, a cabeça já tá fria pra você receber o outro personagem e embarcar na onda dele. E é simples o que acontece. E a gente não tem preparação antes, né? O dublador não recebe nada antes de fazer. Então, assim, é na hora. Você vai dublar uma série nova, o diretor fala, olha, você vai dublar o Tom. O Tom, ele é assim, sensado, ele é policial, casou com fulano, o pai dele morreu, e é isso aí. Bom trabalho. Caralho! É isso. E aí você vai vendo bastante a cena, entendendo, né, todas as expressões do ator. A gente costuma, tipo, dublar tudo, né? Lógico, se o cara levanta a sobrancelha e fala, você tem que dar uma outra intenção. Não é a mesma coisa dele falar normal. Sim. Então, você vai pegando o jeitinho ali e vai incorporando o personagem. Tipo, e esse é um dos grandes baratos da dublagem, sabe? É muito da hora. Eu admiro demais, mano, o trabalho de dublagem, sabe? Que você, Ricardo, entre muitos os dubladores aqui do Brasil fazem. Porque é um negócio muito complexo e precisa mesmo de um estudo, precisa mesmo ter aquele tino pra coisa assim, sabe? Você precisa treinar todo santo dia, porque senão... A Karen, quando ela comentou com a gente, ela comentou que ela também gostava de fazer vilão, que é essa parada que às vezes tem aquela catarse, né? A maldade é que você não pode falar no dia a dia, você fala dentro do vilão ali. A gente carrega ali, né? A gente carrega tudo ali, vai. Igual no caso dela mesmo, ela dublou a Sindel do Mortal Kombat, então... Ah, sim, legal. Maldade pura aquela mulher ali, entendeu? Total, total. Foi igual quando eu dublei o... Você citou aí o Hendrickson, do Sete Pecados Capitais, na Nath no Taisai também. Baita de um vilãozão na primeira temporada. Foi, tipo, libertador, sabe? Você extravasa, né, cara, querendo ou não? Emerite extravasa, leve. Eu tô indo embora. Já fiz a minha terapia de hoje na dublagem, agora... Nessa pegada de sair de um personagem, entrar no outro e tal, na hora que você foi criar o Ethan, essas experiências de outros personagens e tal, isso te ajuda a colocar alguma coisa ali no Ethan? Ou você falou, não, esse aqui é do zero, ou você emprestou a personalidade de alguém que você já tinha interpretado antes? É muito difícil você pegar e fazer do zero. É muito difícil, a não ser o cara que realmente tá fazendo a voz original, seja do filme ou do jogo, de qualquer coisa. Você acaba sempre levando um pouco com você dos personagens que você dubla, dos atores que você dubla, e colocando um pouco de você também nas dublagens. Eu acho que isso é natural e muito normal, sabe? Sei lá, duvido muito que não tenha coisas do Chris Pratt, do Senhor das Estrelas, ali no Ethan também, lógico, nada de cômico, mas, sei lá, alguma entonação, sabe? Sempre tem alguma coisinha que você carrega de outros personagens. E isso é legal também. É uma mistura que torna uma coisa única, né? Sim, com certeza. Não, igual você falou, esse negócio da entonação que você comentou, né? Quando eu escutei sua voz na primeira demo do Village, eu falei, ah, Senhor das Estrelas, você tá aí, né? Tá falando da Rose? Tem algum personagem, assim, Rafael, que você ainda não chegou a dublar, que você conhece aí da cultura pop, seja filme, sério, jogo e tal, que você gostaria muito de dublar um dia, que você, tipo, cara, eu quero muito esse papel um dia pra mim, se tiver oportunidade. Cara, eu nunca pensei sobre isso, não. Não, tô bem satisfeito, assim, sabe, com as coisas que eu faço. Eu não fico pensando, eu deixo o universo agir mesmo, mas, sei lá, tem algumas coisas, sei lá, por exemplo, Dragon Ball. Nunca dublei nada de Dragon Ball, mas adoraria dublar alguém que aparecesse com certa relevância no anime. Cavaleiros do Zodíaco, assim, sabe? Enfim, mas ninguém específico, assim, não sei, acho que não. O Dragon Ball tem um arco aí nos mangás que eles devem adaptar pro anime aí, ó. Fica aí a dica aí, Wendel. Wendel Bezerra, se você estiver assistindo esse vídeo aqui. Wendel Unidub, estamos aí. A gente é parceiro, eu gravo bastante lá com o Wendel, inclusive, tipo, eu não dublei Dragon Ball, mas eu gravei uma canção de encerramento do Super. Acho que é o décimo encerramento do Super. Foi irado, quando eu cheguei lá e vi a tela do Dragon Ball aberta, eu falei, caraca, seria a vida. Outro momento desse, de zerar a vida. Pô, vai ter a série do The Last of Us também, seria legal dublar algum personagem. Mesmo que eu dublava o game, eu dublei o game também, agora o 2. Eu fiz o Jesse. Eu lembro. É verdade. Eu esqueci de colocar na lista. Eu não lembrava, mas eu lembrei agora, na verdade, tá? Esqueci de pôr na lista. Como é que tá a cicatriz no rosto aí, depois do tiro que você tomou no The Last of Us? Não tô vendo nada aí. Aqui eu tô vivo. Pô, mas essa parada no The Last of Us foi surpresa pra mim, porque eu não sabia que ele morria. Eu descobri jogando. E eu tava em live, eu tava fazendo live na Twitch. E pô, tava lá, tipo, amarradão. Tipo, eu tinha acabado de sair de uma cena bonitinha dele, conversando com a Ellie, eles falando sobre amizade, sobre o futuro, que podiam contar com o outro. Eu falei, pô, que bonita essa amizade dos dois. Aí ele abre a porta, ela leva um tiro na cara e morre. Eu juro, eu fiquei atônito na live. Eu parei, cara. Tipo, eu não tava acreditando. Eu quase chorei. Não é possível. Eu não tava preparado praquilo naquele momento. Pô, mas aquela cena, ela pegou todo mundo, cara, de impacto, assim. Porque você não imagina o que vai acontecer ali, né? Você escuta um barulho ali, tipo, pô, beleza. Vamos lá verificar o que que tá acontecendo. A gente já fica meio apreensivo. Mas ele entrar e já tomar um tiro na cara daquilo, eu falei, meu Deus, não sei o que. Isso, cara. Eu tava lá torcendo por uma DLC do Jesse. Minha lista de perguntas aqui acabou e agora é a hora que eu queria explorar um pouquinho o Rafa. Gente, valeu pelo papo. Muito obrigado. Até peço desculpa aí por ser de última hora, mas dá pra você dar uma palhinha de um trocado pro seu bruxo? Olha, eu vou ter que ver com o meu empresário. Deixa eu dar um toque no Ricardo aqui, peraí. É, ele foi eu. Ricardo de Ares, pisa a ponte aí. Fala aí, Kratos. Tô meio baleado hoje, gravei o dia inteiro, mas vamos tentar. Quando o Mildibardo se viu numa missão com Geralt de Rivière surgiu esta canção Lutou com um lobo branco e um diabo astuto seus soldados elfos com cascos pisar Vieram me pegar Puderam me enganar Até meu alaúde quiseram quebrar Os chifres do diabo Fizeram grande estrago Gritou o grande bruxo Pra que reclamar? Deu um trocado Pra o seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante Deu um trocado Pra o seu bruxo Ó vale abundante Que da hora, velho. Cara, essa música é muito boa, velho. Muito, muito. É muito, muito, muito. Sério, e sua voz encaixou perfeitamente com essa música, cara. Perfeitamente. Valeu. Bom, porque agora não tem como acordar vizinho aqui dentro da cabine, né? Não vaza o som. Ah, é verdade, né? A pergunta aqui acabou. Obrigado, Rafa. Caramba, que legal. Que isso. Eu que agradeço vocês aí. Obrigado mesmo pelo espaço, né, cara? Como eu tava falando com vocês off ali. É super importante canais como o de vocês aí falarem um pouco mais de dublagem, né? Como vocês falam muito, mas enfim. É bom pra tá jogando mais a dublagem aí pra cima da galera porque já é bem reconhecida hoje em dia. Demorou muito a ser, mas ainda falta muito pra ser reconhecida como deveria. Então, assim, todo espaço legal assim como o de vocês que puder tá falando de dublagem, mostrando trabalhos de qualidade, coisas legais, vale super a pena e a gente agradece muito. Não, que isso, cara. A gente agradece aí mesmo por ter aceitado o convite. É muito legal, assim. Eu e o Yolanda, a gente sempre que pode, a gente traz um dublador aqui pra gente poder trocar uma ideia, conversar um pouco sobre a história da pessoa, os trabalhos dela, como é que ela iniciou nesse meio e mostrar como é que esse trabalho, ele é bacana e ele merece muito mais apoio, igual você comentou, né, cara? Pra poder chegar num nível que ele precisa chegar. É, porque assim, além de ter a galera que tem preferência por ver dublado por N fatores, que não vem ao caso agora, tem a galera que precisa muito da dublagem também. Pô, a pessoa que vem e fala com você que prefere ver filme legendado, beleza, tipo, todo mundo tem sua preferência, mas vir meter o pau na dublagem, sabe, de graça, gratuitamente, tem muita gente que precisa da dublagem. E antes da gente fechar, Rafael, passa pra galera aí as suas redes sociais que você participa mais. Você falou que você faz live, né, na Twitch, é isso? De vez em nunca, de vez em nunca eu tô lá, mas pode me seguir por lá também. Então, assim, é fácil de achar. O Instagram, que é onde eu fico mais tempo, que eu posto mais coisas, é Rafael com PH, Rossato, com dois S e dois T's, dub de dublagem. Rafael Rossato Dub. Aí me acha, assim, no YouTube também, no meu canal lá, que também tô precisando gravar vídeo, porque tem tempo que eu não gravo. Você me acha assim lá também e também me acha assim na Twitch, porque eu sou criativo pra caramba pra botar nome. É Rafael Rossato Dub nos três. Da hora demais, cara. Eu te agradeço novamente, foi muito da hora. Uma honra, sério mesmo, de coração. Valeu, cara. Valeu mesmo. E eu queria aproveitar e poder estender esse agradecimento ao nosso querido Ricardo Juarez, nosso eterno Kratos, rapaz aí, que fez essa ponte aqui que tornou isso possível, né? Grato. Conhece o grande Rafael aí e fez essa pontezinha pra nós. Então, brigadão também, Ricardo, se você estiver assistindo, isso é foda. E a gente vai ficando por aqui, galera. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa entrevista. Deixem aí algumas perguntas, talvez, se vocês quiserem que o Rafael volte, quem sabe, algum dia no canal aí, né? Respondendo a pergunta da galera, a gente pode fazer isso também, olha aí. Te pedirem muito o voto, hein? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado a todo mundo. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Beijo, galera. Beijo, galera. Beijo, galera.